Mesmo que eu tome um litro de cachaça, meu Deus, eu não consigo encarar essa desgraça Dez, vinte, trinta doses, se eu beijar a sua boca eu pego virose Você não é feia, sua beleza é rara, te tacaram fogo e apagaram na paulada Você é um dragão, parece uma baranga, quando você nasceu era um cão de pano manga